Oi minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Eu espero demais que sim! E hoje eu vim trazer aqui uma novidade de um bolo utilizando o fundo de uma garrafa de refrigerante. Essas garrafas de mercado de refri que a gente compra, a gente vai utilizar o fundo para fazer esse bolo. Receitinha simples e top, então fica até o final. Se você quer aprender esse bolo maravilhoso, não sai daí e vem comigo! Mas antes, não esquece do like, comentar e se inscrever aqui no canal Receitas da Kelly. Para fazer o nosso bolo é bem simples. Aqui em um recipiente, você vai fazer esse bolo todo na mão mesmo. Aqui no recipiente você vai colocar dois ovos inteiros, vai adicionar também 200 gramas de açúcar e meia xícara de óleo. E agora você vai bater esses ingredientes com o seu de um fuê ou espátula. Vai misturar tudo muito bem até ficar bem homogêneo. Bem rapidinho. Gente, esse bolo fica simplesmente incrível. Faz na casa de vocês que vocês irão amar. Mexe tudo muito bem. E se você é novo aqui no canal, já te convido a se inscrever aqui no canal Receitas da Kelly. Curtir os nossos vídeos, comentar e compartilhar com seus amigos. Dei aqui uma boa mexida com o fuê. Então agora vamos adicionar os outros ingredientes. Vamos colocar aqui 200 ml de leite levemente morno. Ou pode ser leite de temperatura ambiente também. Só não pode ser gelado para não embatumar o bolo. Vai dar aquela mexidinha novamente. E agora você vai colocar a farinha de trigo. Que são 250 gramas de farinha de trigo sem fermento. Vai colocando aos poucos e vai mexendo com o fuê. Mexe tudo muito bem. Até ficar aquela massa lisa e homogênea. Coloca todo o restante da farinha de trigo. E agora você vai misturar tudo muito bem. Até ficar aquela massa bem lisinha. E bem homogênea. Bem simples e fácil aqui essa receita. Feito isso, viu que a massa já está assim, bem lisinha. Agora por último você vai acrescentar. Uma colher de sopa de fermento em pó para bolos. Vamos colocar aqui uma colher de sopa cheia de fermento em pó para bolos. E vai mexer com delicadeza. Tudo muito bem até esse fermento ele se agregar aqui na massa. Aí agora a gente vai dividir essa massa em duas partes. Para a gente colocar aqui o nosso cacau em pó. Que a gente vai estar fazendo a outra parte de chocolate. Agora vamos dividir a nossa massa. Peguei aqui em outro recipiente. Vou colocar aqui metade da nossa massa. Metade. E agora eu vou colocar aqui 3 colheres de sopa rasa de cacau 50%. Mas se você quiser pode substituir o cacau por nescau, gente. A chocolatada. Agora você vai misturar esse ingrediente tudo muito bem. Até ficar aquela massa lisa e homogênea. Bem rapidinho. Fiquei mexendo tudo muito bem. E olha que massa de chocolate mais linda que a gente tem por aqui. Olha só, gente. Que massa maravilhosa de chocolate. Então agora aqui temos as duas massas. A de chocolate e a massa branca. Então agora vamos estar montando o nosso bolo. Que é bem simples e fácil. E agora entra o nosso ingrediente principal da nossa receita. Que é esse fundo de garrafa de refrigerante. Um fundo de garrafa pet, gente. Eu cortei e deixei aqui só o fundo pra estar utilizando nesse bolo. Aqui eu tenho uma forma untada apenas com margarina. Bastante margarina. Essa forma ela mede 20 centímetros por 8 de altura. E a gente vai pegar esse fundo de garrafa pet. E vai colocar aqui no centro da nossa forma. Colocar aqui no centro. Dessa forma que eu coloquei. E agora a gente vai estar montando o nosso bolo. Que é intercalando uma massa branca e a massa de chocolate. Bem simples e fácil. Não tem segredo. Receitinha fica top. Então vem comigo, gente. Fazer essa receita. Você vai colocar aqui, ó. Um pouco da metade, assim. Da massa branca. E vai colocar metade da massa de chocolate. Desta forma aqui, ó. E você vai fazer isso até acabar toda a sua massa. Massa branca, massa de chocolate. Massa branca e massa de chocolate. Bem simples e fácil. Vou estar finalizando toda aqui. E daqui a pouquinho eu volto. Mas é dessa forma. É só intercalar uma e depois a outra. E agora vamos colocar por último aqui. A nossa massa branca. Por cima da massa de chocolate. E olha só como que fica, gente. Ele fica bem... Bem bonito aqui o nosso bolo. Bem fácil. Usa essa técnica aí da garrafa. Que vocês irão amar. Agora a gente dá umas batidinhas. E espera ele dar uma escorridinha. Só pra poder descer mais a massa. Pra poder a gente tá retirando aqui a nossa garrafa. A gente não vai levar assim no forno, tá? Não se preocupa. A gente vai tá retirando aqui a nossa garrafa de refrigerante do meio do bolo. Prontinho, ó. Agora vamos pegar aqui com cuidado. Bem devagarinho. Vamos levantar. E vamos retirar aqui a nossa garrafa. E agora a gente vai tá levando no forno. Que já está pré-aquecido a 130 graus. Vamos levar de 30 a 35 minutos. Até você perceber que o seu bolo, ele já tá bem assadinho. E o nosso bolo já ficou pronto. Ficou assando por 35 minutos aqui no meu forno. Então agora eu vou pegar uma boleira pra tá desenformando aqui o nosso bolo. Já passei a faquinha do lateral do bolo. Vamos só virar. Tá tirando aqui a forma. Gente, olha só que bolo lindo. Simples e fácil. E fica super, super fofinho. Então agora chegou a melhor parte. Que eu vou tá tirando aqui aquele pedacinho. Mostrar pra vocês bem de pertinho como que fica essa delícia. Faz, pessoal, na casa de vocês. Que vocês vai amar, viu? Tirar aquele pedacinho aqui bem de pertinho. Mostrar pra vocês por dentro como que ele fica. Gente, olha só. Olha como que ele fica por dentro. Fica bem definidinho ali o branco no chocolate, ó. Olha isso, gente. Que delícia. Como que ele fica bem bonito por dentro. Então agora vamos provar essa delícia. Hummm. Hummm. Faz na casa de vocês. Que vocês vão amar. E eu vou ficando por aqui. Só saboreando essa receitinha. Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada por assistir. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.